Você sabe identificar as oportunidades que aparecem na sua vida? Você sabia que é possível criar essas oportunidades? Acompanhe o vídeo porque eu vou lhe mostrar 21 sacadas para estar criando essas oportunidades. 21 sacadas para criar oportunidades? É este livro que traz 21 maneiras bem simples de como você pode estar criando essas oportunidades. A autora desse livro é Abel Persi, que se você não conhece, deveria conhecer. Ela é uma jovem empreendedora, empresária, apaixonada por negócios. Ela foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Época. Eleita um dos 30 jovens mais promissores do Brasil pela revista Forbes e um dos 10 líderes mais admirados pelos jovens. Pesquisa feita pela Companhia de Talentos. E isso com menos de 30 anos de idade. Todo esse mérito não foi à toa, graças a muita persistência, coragem, determinação e estudo, características que ela tem de sobra. Nesse e-book, ela traz 21 maneiras de como você pode estar criando oportunidades para a sua vida pessoal e profissional. São atitudes e comportamentos vivenciados por ela que deram certo e que ela compartilha neste livro. Cada capítulo ou em cada dica, ela traz uma história que aconteceu com ela, como ela agiu, o que ela pensou, a quem ela recorreu, a quem ela pediu opinião. E ela teve uma perspicácia muito grande de perceber que a maneira como ela agiu poderia ser algo universal. Algo que outras pessoas também poderiam seguir essa linha de raciocínio que ela seguiu, ou seguir um certo comportamento, que daria certo também, que não era algo exclusivamente dela. E ela teve essa sacada de identificar isso e fazer esse livro com essas 21 maneiras de ações que dão certo a todos nós, independente de idade, profissão, experiências. E ela está compartilhando isso com todos nós. Ah, mas não pense que este livro é um manual, pois não é. São 21 dicas de ações, com reflexões e perguntas que fazem a gente se questionar. O livro tem 121 páginas e tem uma leitura bem leve. Eu li em apenas um dia, na versão e-book, mas ele é todo colorido e tem uma linguagem bem suave. Para quem for imprimir, eu não sei se ele é vendido. Caso alguém queira ele em físico, é bom você dar uma pesquisada. Mas o interessante é que no fim de cada dica, ele possui uma página de anotações. Muito legal para estarmos anotando nossas ideias, nossas impressões que tivemos ao final de cada leitura. O download para esse livro, eu vou deixar disponível o link aqui embaixo na descrição. E essa foi a dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me acompanhar pelas redes sociais, curtir esse vídeo, compartilhar, porque esse livro é muito bom e vai servir para várias pessoas, independente de idade ou de profissão. São dicas legais. E se inscrevam aqui no canal para estar acompanhando outros vídeos, outras dicas. Super beijo para vocês. Bye, bye.